Eu espero que ele deixe a gente andar para fotografar o Lamborghini no estacionamento, e não seja que nem na Ferraro e a gente diga que feche. Eu acho que vai deixar, sabe por que? Tem muito pouco pessoal, hein? Muito pouco mesmo. Eu estou falando que a Lamborghini está melhor que a Ferrar, os carros da Ferraria do Mal. Tranquilo, hein? Isso. Vamos lá, né? Mas depois do paddock nós vamos direto daquele ponto que eu falei para vocês. Tirar foto lá de frente onde o pessoal está ali, ó. Tranquilo, hein? Os carros estão andando volta lá de novo, hein? No circuito. Tei aí, ó. lotfeira A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL